Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bahia no Ar. Acorda, vamos trabalhar. Faz um pouquinho de frio em Salvador, está chovendo em algumas cidades do interior. Também dá aquela preguiça, mas se a gente se entregar preguiça não faz nada, não é não? Então, levante, hoje é quinta-feira, 24 de maio. Desejo um bom dia para toda Salvador, também para o interior do estado. Um ótimo dia para você de Iaçu, de Castro Alves, de Madre de Deus, você de Camaçari, você que está lá na ilha de Itaparica. Bom dia, fique com a gente aqui no Bahia no Ar. Nós vamos juntos até as 7 e 15 da manhã. E a gente começa falando de um acidente de trânsito envolvendo o ex-presidente da Câmara Municipal de Salvador. Valdenor Cardoso bateu o carro ontem à tarde na Avenida Vasco da Gama. Nadinha, ele ficou estirado no chão. Agentes da Transalvador que prestaram, ajudaram no socorro enquanto não viu uma ambulância. Olha ele aí, Valdenor Cardoso teria perdido o controle do veículo, derrapou o carro na pista e aí, bateu em uma árvore. Podia ter sido pior, bem do lado do motorista, é que foi a batida. Ele foi atendido no local, encaminhado ao hospital, ele teve um ferimento na cabeça, parece que a mão também ficou meio machucada. A gente vê algumas marcas de sangue, mas passa bem, não foi nada grave pelo que foi constatado no início. Mas olha aí o carro, bem do lado dele. Se ele bate com um pouco mais de violência, podia ter sido um ferimento maior, um ferimento mais grave, mas por sorte, ele passa bem. Olha aí essa batida. Asmar, como é que ficou o carro? Parte do motorista toda destruída, bateu nessa árvore. Aí por sorte, ele não teve grandes problemas, mas o trânsito ficou bastante congestionado, inclusive demorou um pouco o atendimento, o SAMU demorou de chegar. Olha aí, ele sendo atendido, essa médica aí chegou, ela, uma pessoa que estava passando pela rua, viu o acidente e aí voluntariamente parou para ajudar, para prestar os primeiros socorros. Olha aí, checando o pulso, vendo se ele está bem, conversando com ele, deixando o pescoço mobilizado. Olha aí o trânsito, como ficou lento no local. A Transalvador dando suporte, tentando fazer as pessoas irem, não passarem lentamente para acompanhar o acidente, mas seguirem adiante enquanto o ex-vereador ficava aí aguardando o atendimento. Seis horas, trinta e dois minutos, ainda nessa edição do Bahia Noir, você vai ver um outro acidente gravíssimo. E vai ver até que ponto vai a falta de compromisso, de respeito das pessoas no trânsito. Um motociclista atropelou um homem, deixou a vítima no chão, debaixo de chuva. Olha aí, ele ficou na pista. Os detalhes daqui a pouco você vai ver aqui no Bahia Noir. Olha, atenção, amanhã, dessa quinta-feira, na capital baiana, mais uma vez é marcada pela greve dos rodoviários, que entra no segundo dia. Apesar da justiça ter determinado que 40% dos ônibus devem circular, ontem isso não aconteceu. A gente vai ver se hoje essa realidade se modifica. Daqui a pouco a gente tem imagens ao vivo da Sônia de Salvador. Olha aí, temos agora imagens do Dique do Tororó. O trânsito está tranquilo nesse momento e a gente não vê nenhuma imagem, nenhum ônibus, nenhum coletivo circulando. Segundo a Transalvador, o movimento está tranquilo em outras ruas também nesse momento. Agora, madrugada chuvosa, sim, provocou acidente. Você que é motorista vai sair de casa, vá com calma, vá com cuidado. Um veículo capotou em Águas Claras, próximo à BR-324. Na rua Rio Nilo, ali no bairro do Rio Sena, um carro colidiu com uma casa. Segundo a Transalvador, uma criança ficou ferida, a gente está apurando os detalhes. E na região do bairro da Paz, sentido rodoviária, um carro capotou, deixou feridos. Ainda não tem mais informações sobre o estado de saúde das vítimas desses três acidentes, mas pelo menos três acidentes na madrugada. Agora, imagens ao vivo da região da Garibaldi, transito também tranquilo. Quase não há carro da rua e transporte coletivo também não. Pelo visto, os rodoviários não vão cumprir hoje, mais uma vez, a determinação da justiça de manter 40% dos ônibus circulando, 60% nos horários de pico. Então, ali, tem um vestígio ali, um ônibus coletivo, que a gente não sabe se é transporte particular. Parece mais particular do que transporte coletivo mesmo, transporte público. Então, a situação é essa, a população sem transporte, muita gente gastando a mais para pegar mototáxi, para pegar táxi, para ir no clandestino se arriscando. A Prefeitura colocou transporte complementar. Daqui a pouco, mais detalhes, as alternativas encontradas pela população para conseguir chegar ao trabalho, à escola e aos seus compromissos. O Bahia Noa continua acompanhando, mostrando as consequências da greve dos rodoviários. Ontem, os pontos de ônibus ficaram lotados. O comércio teve muitos prejuízos, muitos transtornos. A gente tem imagens aéreas feitas do helicóptero Águia Dourada, que, olha aí, mostram as garagens nesse primeiro dia de greve. Olha aí, todos os ônibus na garagem. Era 40% para estar nas ruas, não tiveram. Os veículos ficaram aí recolhidos no pátio. Os rodoviários ficaram na porta das empresas, olha aí. Alguns, inclusive, queriam trabalhar e foram impedidos pelos colegas. Aí, nos pontos de ônibus, aí, a população ficou horas e horas esperando. Sem transporte coletivo na rua, a estação, essa aí é a estação Pirajal, deserta. As pessoas não tinham ônibus, não tinham pessoas. Aí, a estação da Lapa, uma imagem que impressiona. Um movimento diário de 460 mil pessoas. Ontem, não teve movimento algum. Então, uma das opções foi o transporte clandestino. As pessoas vão ir a pé, muita gente vai a pé. Aí, transporte clandestino funcionando, as pessoas tentando dar uma alternativa às pessoas. No comércio, lojas, aí, fechadas. Muitas nem abriram. Alguns funcionaram com metade dos vendedores. Os principais shoppings da capital também, olha aí, corredores vacíos. Lojas sem movimento, sem funcionário, sem cliente. Os prejuízos ainda não foram calculados. Mas você vê aí, as imagens aéreas do helicóptero mostrando os ônibus parados nas garagens. Absurdo, viu? Porque tem o direito de fazer greve? Tem, agora tem que respeitar a população que precisa desse serviço. As pessoas que estão nas ruas precisam trabalhar. As pessoas precisam, sim, ganhar seu dinheiro, porque senão elas ficam sem o emprego, sem o salário. Vocês querem aumento de salário, as pessoas querem o mínimo salário no final do mês. Então vamos colaborar. Seis horas, trinta e cinco minutos. Enquanto os donos das empresas de ônibus e os rodoviários não entram em acordo, a população é que sente na pele. E sente no bolso os prejuízos da greve de ônibus. Veja só. Seu Aloysio, de manhã cedo foi sufoco para pegar ônibus. Como é que fez para chegar aqui no local de trabalho? Não, eu vim com um transporte alternativo. Eu peguei uma Kombi. O comércio como está, todo fechado, todo parado. Uma hora dessa, vai dar dez horas da manhã. Para quem mora em Pernambuense, como é que foi de manhã para pegar ônibus e chegar aqui? Muito difícil. Eu tive que correr mais cedo. E hoje eu peguei, eu vim de bicicleta. Veio de bicicleta? Foi. Levantou cedo, fiquei no ponto, peguei o mototáxi e cheguei até aqui. Nada de ônibus? Nada de ônibus. Eu sei que ele está reivindicando por uma causa justa, mas aí prejudica muito a gente, né? Trabalhador. Para voltar para casa agora, como é que vai ser? Vai ser mais 15 reais de moto. Eu não perdi o bom humor. Depois diz que o Bahiano é preguiçoso, né? Não podia ficar em casa e dizer, olha, eu não vou poder trabalhar porque não tenho transporte. Não se vê, né? Se vira como pode. Em Feira de Santana, a mesma coisa. A população fez o que pôde, utilizou serviço de vans, de combis, de carros particulares, de qualquer coisa que aparecesse. Olha só. Em pé, na frente da rodoviária, Marcelino e os amigos não sabem como vão chegar ao destino desejado. O senhor ia viajar, né? Ia para onde? Goiânia. Se fosse assim, eles tinham falado antes que eu vinha do Serrinho, se falava logo do Serrinho é que não tinha transporte, a gente não vinha para aqui. Eu pagava uns 50 reais para vir para aqui e cair agora. É difícil. No terminal de embarque, Márcia, que estava indo para Juazeiro, também teve dificuldade para viajar. Agora, esperar até 11 horas para ver se vai passar algum ônibus que vai à Petrolina. Aí eu vou ter que ficar em Petrolina para alguém me pegar lá. Já no pátio, de onde saem os ônibus intermunicipais, mais passageiros na esperança de chegar ao destino da viagem. Como foi prometido, 40% da frota funcionar, né? Esperava que alguns estivessem transitando. Quando olha para o pátio vazio? Nada. Não aparece nada e a gente fica aqui a ver navios. E é exatamente em frente ao terminal rodoviário de Feira de Santana que os passageiros encontram uma opção para poder viajar durante a paralisação dos rodoviários aqui na cidade. São os transportes clandestinos. Eles ficam assim, parados, aguardando os clientes para seguir viagem. Na verdade, eu não gosto também não, mas se não tenho ônibus, eu saio do trabalho e tenho que ir embora para a minha casa, né? Se não for o carro clandestino, o povo não viaja, não. O povo fica dependendo de quê? O povo vai andando? Vai como? Quem é que vai trabalhar? A paralisação dos rodoviários acontece em toda a Bahia. Aqui em Feira de Santana, três empresas de ônibus intermunicipais aderiram ao protesto. Não teria 40% da frota funcionando? É, isso está garantido, mas infelizmente os motoristas não apareceram, né? Para você conseguir colocar essa frota de emergência. Nós estamos à disposição de colocar. Está garantido na teoria. Na prática, a gente não está vendo ônibus na rua. A GERB informou que suspendeu a venda de passagens intermunicipais enquanto dura a greve. Então, se você precisa ir para o interior, precisa transitar aí entre os municípios, dá uma ligadinha para a rodoviária antes, para não perder a viagem. E vamos saber como é que fica o tempo hoje na capital e no interior do estado. Muita gente preocupada com a chuva. Aqui em Salvador, o tempo continua instável. Pode chover a qualquer hora. A gente tem imagens ao vivo da Torre da Record Bahia. Você vê aí o céu cinzento ainda, cheio de nuvens. Só no sábado é que deve começar a fazer sol na capital. Hoje, os termômetros marcam entre 23 e 28 graus em Salvador. No sul da Bahia, o sol aparece com muitas nuvens, alternando com pancadas de chuva a qualquer momento. Em Camamu, as temperaturas variam entre 21 e 27 graus. Já no extremo oeste da Bahia, o sol aparece com algumas nuvens, mas infelizmente não chove. Em Santa Rita de Cássia, a máxima é de 30 graus. Eles precisam de chuva, não tem chuva. A gente não quer chuva, tem essa chuva excessiva. Aqui em Salvador, o mar é baixa às 11h40 da manhã, alta às 5h55 da tarde. Novamente baixa por volta de meia-noite. Seis horas, 39 minutos. Não perca a hora você que está saindo de casa. Olha só, vem aí mais uma edição do programa Ídolo, sucesso da Rede Record. Qual você que é jovem, tem entre 15 e 30 anos, quer mostrar o seu talento, pode participar da edição 2012. O prêmio é de 500 mil reais. As inscrições estão abertas na página do Ídolos, no portal r7.com. Anote aí, r7.com. Saiba das informações, se inscreva, mostre o seu talento para o Brasil e para o mundo. Agora são 6h39, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver comigo um flagrante da equipe de reportagem do programa Se Liga a Boca. É uma aqui da Recobaia. Você vai saber o que aconteceu daqui a pouco, não sai daí. Ele entrou na minha laje, roubou a minha porta de alumínio nova. E vendeu aqui na feirinha, só que o pessoal está secando ele. E eu chamei a polícia para poder, entendeu? Ele dizia onde está a minha porta. Hoje, 9 da noite, Vidas Opostas.